Gente, eu já vim trazer aqui dicas pra você que vai para a Beauty Fair. A Beauty Fair é a maior feira de beleza da América Latina voltada para o setor de beleza. Então assim, vem pessoas da América Latina todinha pra participar da Beauty Fair. E a Beauty Fair acontece desde 2005 aqui em São Paulo, tá? Geralmente são quatro dias de feira. Esse ano vai acontecer do dia 9 de setembro até o dia 12 de setembro. Se você é blogueiro, blogueira, Instagram e mexe com redes sociais e é do setor de beleza, a Beauty Fair é excelente pra você conhecer os lançamentos que vão estar no mercado nos próximos seis meses. Geralmente a gente acaba conhecendo tudo em primeira mão. E quem é blogueiro, quem mexe com isso acaba recebendo press kits. Então você vai ter um material de mão ali pra você trabalhar, pra você mostrar pros seus seguidores. Então vale muito a pena. E mesmo se você tá começando agora, se você é apenas uma pessoa do setor de beleza profissional, você acaba vendo todos os lançamentos. Pra você visitar a feira, independente se você vai como um profissional da área de beleza, se você vai como uma pessoa que trabalha com mídias sociais, você precisa de um convite, de um ingresso. Sem ingresso você não entra na feira. Então assim, ou você tem que comprar e você pode adquirir esse ingresso comprando alguns workshops que a Beauty Fair disponibiliza. Ou se você é um profissional da área de beleza, você pode conseguir através da Ikezaki, indo lá com sua carteirinha. A Ikezaki faz um cadastro e te disponibiliza um convite como profissional de beleza. Ou você pode tentar se credenciar com a assessoria de imprensa da feira. Esse ano, esse credenciamento foi até acho que dia 25, se eu não me engano. Eu não consegui, então você manda todas as suas redes sociais, eles fazem uma análise e escolhem mais ou menos umas 100 blogueiras aí pra estarem sendo credenciadas pela feira. O legal de você ser credenciado pela própria assessoria da feira é que você tem acesso à sala de imprensa. Na sala de imprensa você consegue ter a visão ali de todos os produtos, então você não vai precisar pegar fila, etc e tal. Você vai conseguir tirar foto ali de todos os lançamentos, você vai ter acesso direto aos assessores da marca, a própria marca. Então é bem legal, na sala de imprensa tem Wi-Fi, tem banheiro, tem um pouquinho mais de conforto. Então você acaba economizando tempo. Você não conseguiu ser credenciado pela feira, nem pela Ikezaki, porque você não é profissional de beleza, mas você quer ir como uma consumidora, como uma pessoa de curiosidade, tá pensando em montar um blog, tá pensando em ser cabelera, o que você consegue fazer? Entre em contato com algumas marcas de produtos cosméticos, eles costumam sortear no Instagram, algumas blogueiras também fazem sorteio, então assim, existem inúmeras maneiras pra você conseguir ir sem estar comprando o workshop, sem ir como blogueira. Consegue, gente, eu nunca vi dizer uma pessoa que não conseguiu ir na feira, tá? Mas pra ir como blogueira é diferente, porque blogueira tem acesso a algumas coisas que outras pessoas não têm. Então tem espaço blogueira, acaba recebendo pras kits. Conseguiu o convite? Primeira coisa, você é aqui de São Paulo? Se você vem de fora de São Paulo, o legal é você vir, de repente numa caravana, verificar aí na sua cidade que são as pessoas que vêm pra feira e geralmente essas caravanas têm um preço mais acessível. Ou se você vem de carro com algumas outras migas, de repente pode dividir. Ou se você vem do interior, também pode vir de ônibus, sem ser caravana, tudo normal, já que você deve ser na própria rodoviária do Tietê. Quanto à estadia? Se você conseguir ficar na casa de alguma amiga, alguém te hospedar, legal, você economiza a grana aí. Ou você consegue também se hospedar no hotel. Ali naquela região tem vários hotéis. Eu só não sei como que funciona, preço. Mas eu acho que o legal é se antecipar pra que no dia você não pague um preço maior. No local, tem estacionamento. Eu não sei o preço. Eu acho que é na faixa de R$20,00 ao dia pra cima. Se você vem uns quatro dias, fica um pouco salgado, R$80,00. Mas eu acho que isso vai depender muito de onde você vem, como você vem. De qualquer maneira, a feira disponibiliza transporte gratuito do Tietê até o local do evento. Ida e volta. A volta é menos tranquilo se você deixar pra sair de lá quando a feira acabar. Você acaba pegando um pouquinho de filo, mas de qualquer maneira te leva no metrô, ou tem Uber aí, geralmente. Vamos ver se esse ano eles vão dar algum cupom de desconto. A primeira coisa, se você vai pra feira, é você se programar e ter paciência. São quatro dias de feira, então é legal que você se programe com antecedência e que você vá com paciência, porque afinal é muita gente lá que precisa ter paciência pra enfrentar as filas, pra ir nos espaços, pra fotografar. Então vá com muita paciência, gente. Você precisa entrar no site da Bitfair e saber tudo o que vai rolar. Tem o aplicativo também, porque é legal você ver isso. Algumas empresas que atendem influenciadores, eles atendem só com quem fez o agendamento. Então bem antes da feira, é legal você ver todas as marcas que você tem interesse de conhecer, as marcas que vocês querem ver o lançamento e aí você vê se essas marcas vão ter agendamento prévio. Tem algumas marcas que só vão atender os youtubers, as rubas, as blogueiras que fizeram esse agendamento prévio. Não vai adiantar você chegar lá no dia e falar que você é blogueira. Se você não agendou, babau, sem chance. E algumas outras marcas acabam disponibilizando nas redes sociais que vai ter agendamento pra blogueira e que vai fazer no dia. Então se programe, leia o conteúdo do site da Bitfair, baixe o aplicativo pra você saber e economizar tempo. Sua credencial. Se você se programou com antecedência, pode ser que você tenha recebido sua credencial em casa. Então, ok, vai ver a credencial. Se você vai retirar lá sua credencial no dia do evento, é importante que você leve seu documento e se prepare pra uma pequenina filha que às vezes existe, né? Tem uma pequena filhinha lá pra você retirar a credencial e sem documento você não consegue pegar sua credencial. É, geralmente no balcão ali onde você faz o presenciamento tem o mapa da feira. Eu indico que pegue esse mapa da feira. Mesmo que você tenha visto no site, mesmo que você tenha baixado o aplicativo, é legal pegar esse mapa porque você vai riscar, vai poder marcar os estandes que você fez. E eu sempre acho que o mapa é melhor do que o aplicativo. E lá, muitas vezes, o sinal não é legal. Então, você depender do aplicativo, é melhor você ter o mapa que você se garante. Bom, se preparando pra vir pra feira, você já sabe da sua estadia, já sabe como vai vir. A primeira coisa que eu acho que não pode esquecer. Roupa. Com que roupa você vai? Como é uma feira que você vai andar bastante, lá não tem, assim, lugares pra sentar, o ideal é que você venha com uma roupa confortável. Eu não indico salto. A não ser que você esteja muito acostumada ou que você vá trabalhar na feira ou que naquele dia você tenha algo muito especial. E ainda assim, eu indico que se você estiver vindo de salto, leve um chinelinho, leve uma sapatilha, um tênis, alguma coisa na sua bolsa. Roupa confortável, um seu estilo mais confortável. Porque você vai andar muito, vai transitar com sacola, com mala. Então, é bem legal estar confortável, né? Pra nada de... Bolsa. Eu indico que leve na bolsa o que for necessário. Eu fiz uma listinha aqui de coisas que eu levo na minha bolsa. Mas, se você é uma blogueira, eu indico que leve ou uma mochila grande ou uma mala com rodinhas. Porque você vai receber muito press kit, muito press release. E tudo isso precisa de um local pra condicionar. A mala é legal porque você puxa, você não vai ficar cansada, com dor no ombro ou nas linhas. O que eu levo na minha mochila? Dinheiro. É bom levar dinheiro. Pra quê? Pra uma emergência. Ou também pra você comprar algumas coisas lá na feira. Eles também acabam vendendo. E, geralmente, o preço lá é muito mais em conta do que aquele que você vai encontrar depois quando o produto for lançado. Acontece também que algumas empresas acabam vendendo algumas coisas que já estão sendo comercializadas com algum desconto. Então, se você tiver interessado em comprar alguma coisa lá, leve esse dinheirinho, tá bom? O dinheiro também é importante se você for se alimentar lá. Eu não indico porque eu acho que lá é muito caro. Eu acho que você acaba perdendo um tempo desnecessário por uma comida que vai ser um fast food. O que eu indico você levar pra você se alimentar? Leve, é... Primeiro, tome um café da manhã bem reforçado no dia. Aí você já vai estar economizando um tempinho. Depois eu indico que vocês levem uma garrafinha com água e leve alguns snacks, algum biscoitinho que você possa ter na bolsa. O que eu costumo levar? Eu levo isso aqui, ó. É um vidro bem pequenininho, acho que 200ml. Tem esse aqui também, ó. Que eu comprei na Dyson. E eu costumo levar comida aqui. Então, o que eu faço? Eu costumo fazer uma comida que não estrague. Então, eu levo, geralmente, uma salada fria de macarrão e levo um garfo e acabo comendo isso aqui. Então, fica a dica aí pra você não gastar dinheiro. Do lado de fora do evento, tem algumas barraquinhas também que vendem alimentos lá. Vende pipoca. Então, assim, você consegue sair, ir lá e comer. Mas eu acho assim, pra mim, eu acho que perde muito tempo, né? Você sair, muitas vezes você vai estar com a mala, então tem que sair com a mala, ficar com o celular, ficar com medo de sal saltada. Mas se você aguentar, dependendo do que você levar na bolsa, você consegue aguentar. E na hora de ir embora, na hora que você chegar, você consegue fazer essa refeição lá. É mais em conta do que você comer lá dentro da Boutipé. Tem o shopping também lá perto, mas eu acho que é melhor você levar algo pra comer. Eu levo um sachê de sal. Por que um sachê de sal? Às vezes lá tá muito cheio, às vezes você anda muito e acaba abaixando a pressão. Então, um sachêzinho de sal, é legal você ter na bolsa, se sua pressão abaixar, você ter um salzinho, pra tá elevando a pressão. comprimido pra dor de cabeça, eu costumo levar um comprimido pra enjôo, um comprimido pra cólica. Eu sempre ando com isso na bolsa, porque você não vai deixar de andar na feira porque tá com uma dor de cabeça. E às vezes você fica com preguiça de até enfermaria pra pegar um medicamento. Então, leve isso na bolsa, que pode ser de grande valia, vai te ajudar bastante. Se você tá indo como blogueira, você não pode esquecer do quê? Do seu cartão de visitas. Gente, na hora que você for chegar naquele estande de agendamento que você marcou antes ou não, o que você vai precisar? Vai precisar mostrar o seu cartão de visita. Tem alguns lugares que eles não fazem o pré-agendamento, mas eles pedem o seu cartão de visita. Então, você tem o seu cartão de visita, você já faz o seu network e tudo mais. Eu levo sempre uma caneta e um bloco de notas, tá? Pode ser aquelas cadernetinhas que você compra pequenininha. Eu sempre levo porque às vezes o celular não funciona, às vezes trava, descarrega. Então, é legal ter um bloquinho de notas com uma caneta, muitas vezes até pra você anotar alguma informação importante de algum futuro parceiro ou de alguma coisa assim. Celular. Eu levo o celular, mas assim, eu levo ele o mais clean possível. Eu procuro tirar tudo aquilo que eu não tô usando de aplicativo, tirar as fotos e tudo mais, e levo o celular. Você pode também levar uma câmera. Eu já fui na bootstrap, já levei câmera, não faço mais isso. Eu acho que acaba ficando pesado. Então, hoje, com esses celulares aí que rodam até em 4K e com os aplicativos que a gente tem, eu acho que a gente consegue o celular da conta. Leva um carregador extra, porque às vezes é difícil encontrar tomada, mas eu vou dar uma dica pra vocês. No banheiro sempre tem uma tomada, então leve também o carregador. Se vocês não tiverem um powerbank, vocês vão conseguir, dentro do banheiro, usar o carregador. Dentro do meu celular, eu costumo levar o meu Media Kit em PDF e uma apresentação de um vídeo de até um minuto. Dependendo do que você for conversar lá, com o parceiro que você for conversar, ele pode, de repente, ficar tão interessado, vocês podem se dar tão bem, e ele pedir o Media Kit pra você. E aí você já tá ali, você já transfere pra ele, já apaga, já topa o meu Media Kit aqui, já passa o Media Kit, já mostra um vídeo, pode ser um vídeo curto do seu canal, aquele vídeo que você mais gosta. Eu acho que isso é sempre importante você levar. Não me indigue brinde. Gente, é muito feio me indigar brinde. Muito feio você já chegar no stand, falando que você é blogueira, que você quer saber se tem press kit. Não faça isso. Converse com a marca, apresente o seu trabalho, pergunte o que a marca tem pra mostrar pra vocês, se demonstre interessada, e aí no final, se a marca te disponibilizar um press kit pro seu trabalho, agradeça, cumpra o que você prometeu, se você prometeu que você vai fazer resenha, faça, se você prometeu que você vai fazer fotos, faça, se você prometeu que você vai postar, se você usar e gostar, mas cumpra o que você prometeu com a marca, sempre cumpra o que você prometeu, porque é o seu trabalho, e se você faz um trabalho de qualidade, as marcas acabam reconhecendo e te chamam pra próximos eventos e fecham parcerias aí com você. Gente, essas são as dicas pra você ir lá conhecer a Beauty Fair, se você não conseguir ir esse ano, não tem problema, a feira vai ocorrer novamente a partir do ano que vem, e se prepare, utilize as informações dadas aqui pra que você consiga ir e aproveitar o máximo possível. curta aqui o canal, compartilhe esse vídeo, dê um joinha e ajude a fortalecer. E eu te espero no próximo vídeo, pessoal, até mais! E aí Tchau, tchau.